Olá minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tropa, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês uma versão aí do Smart Gaga aí que um inscrito meu fez, tá bom? Ele tava pedindo muito pra me postar esse Smart Gaga. Ele pediu pra me postar já faz um tempo e tal, mas como eu tinha vários vídeos programados já pra me postar no mês, eu acabei que não deu tempo. Mas eu vou estar trazendo hoje pra vocês, tá bom? Esse Smart Gaga aí que aparentemente tá muito bom. Tá bem levinho, rapaziada. Ele me falou todos os detalhes ontem, ó. Me falou todos os detalhes ontem aqui, tropa, do Smart e tal. Perguntei se era x8.5 o FF, se tinha conta Google, enfim. Perguntei o peso, tudo certinho. Ele falou pra mim aqui, mandou a logo, tudo certinho, beleza? Mas antes disso, rapaziada, pra você que não acompanha o meu canal de textura, ó, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Então vocês vão lá, ó. Acabei de postar uma textura dois minutos atrás até, ó. Antes de eu começar, ó. 18 minutos só. Acabei de postar, acabei de postar. Então, rapaziada, pra você que não acompanha, ó, videozinho aí pra vocês de textura, quem gosta de textura, né, tá bom? Não dá banho, fica tranquilo, não usa aplicativo nenhum de dá banho. E pra quem usa, tá aí, beleza, rapaziada? E bom, outra coisa é o meu site, né, rapaziada? Meu site aí, a maioria de vocês já conhecem, mas sempre chega um inscrito novo, então, sempre bom estar mostrando. Mas eu só vou comentar sobre ele. Pra você que quiser saber mais, entra no site aí, ó. Tá muito bom esse site, rapaziada. Vocês vão gostar muito, vão gostar muito, beleza? Tá tudo aqui, ó. Tem emulador, ferramentas, allpapers, cursores, Windows Lite e várias outras coisas pra você tá baixando aí. Bom, tá aqui o nosso Smart Gaga, tá, rapaziada? Tropa, se tiver um chiadinho no fundo do som, vocês me perdoem que é o meu microfone que tá ruim. Meu microfone é daqueles de R$10 que eu comprei no mercadinho do Paraguai. Paguei R$10 nele. E ele é bem ruim. Mas tá. Vamos botar aqui, ó. O meu Smart Gaga tá até aberto. Vou até fechar ele aqui, ó. Ó, pra vocês aí vir isso daqui, certo? Certo. Vocês vão vir aqui em Extract Reading e Extract... Aqui pra você estar extraindo. O meu, como eu já extraí, ele apareceu isso aqui pra mim. Mas eu não vou extrair agora, né? Já extraiu aqui, ó. Beleza. Vocês extraindo ele, tá? Pode vir aqui em Guine. Vão vir e descer até aqui embaixo, onde diz assim, ó. Project Titan. Vão clicar com o botão lateral direito do mouse. E vão clicar em enviar para a área de trabalho. Beleza? Feito isso, pode fechar a pasta. Aqui tá a nossa logo do Smart Gaga, tá bom? E esse daqui, você pode deixar aqui do lado. Ou, é... Colocar ele lá no disco local. Se é onde você preferir deixar ele instalado. Beleza? Aqui eu sempre recomendo você abrir como administrador. Lembrando que essa versão do Smart Gaga tem conta Google, tá bom? Ó. O FPS voltou nessa versão do Smart Gaga. Top, mano. Gostei da... Da entradinha. Brabo? Brabo. Rapaziada. É... Lembrando, tem conta Google, tá bom? Pra você logar. Ó, tá aqui o nosso Smart Gaga. Aparentemente, tá muito leve, tá bom? Vamos ver? Ele deixou... Acho que ele deixou até... Ó, deixou tudo certinho aqui. Os direitos da... 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 Da empresa, né? Da empresa. E tá. Aparentemente, tá tudo normal aqui, rapaziada. Ó. Resolution Changer funcionando. Ó. Aí, ó. Funcionando. Já vem até com uma... Com uma resoluçãozinha que ele usa pelo jeito aí, ó. Tá. Mas beleza. É... Vamos tá entrando no Google aqui, rapaziada. Confirando sensibilidade. Tudo certinho. Vou ensinar vocês a configurar agora aqui, ó. Tá entrando no Free Fire aqui, ó. É... Vou vir em 7. Aqui, rapaziada. Não tem muito segredo, né? É Android 4. Tudo certinho. Não tem muito segredo. Gostei do amarelinho aqui. Ficou bonitinho também. Talvez se ele fizesse vermelho pra combinar com a logo aqui, ficava mais bonito ainda. Mas tá bom. Só baixar o som. Eu não sei se esse som do Free Fire dá... Da direitos autorais. Alguma coisa assim. Pode atrapalhar meu vídeo. Mas tá bom. É... É... Aqui em Advance, rapaziada. Você coloca aí... É... Sempre recomendo pra você. Coloca metade dos núcleos que você tem. Aqui na RAM. Recomendo usar no Full. Porque é difícil quem tem a menos de 1 GB, né, Drop? Então usa aí o máximo que você conseguir. DirectX aí sempre, tá? Recomendo muito isso no Smart Gaga. É, e bom. Aqui não tem muito o que fazer, né? Vou tá entrando com a minha conta, ó. Pra vocês verem que tem conta Google aqui, tá, rapaziada? Tem conta Google. Eu vou entrar com a minha conta aqui, tá? E a gente já volta. Fechou? Já já volto com o vídeo aí. Bom, rapaziada. Tá aqui o nosso Smart Gaga já, né, rapaziada? É... Já tá aqui o... A conta logada, né? Já loguei na conta, Drop. E é isso, mano. Vou tá... Vou tá fazendo o HUD aqui, mapeamento, tudo certinho. Lembrando que eu jogo em outra resolução. É por isso que ela tá ali esticada assim, né? Mas como o vídeo é demonstrativo, é só pra vocês verem como que tá o Free Fire. Como que tá o Smart Gaga em si. Então, eu não vou tá mexendo muito nisso aqui, tá? Vou jogar com a minha resolução. Mas eu vou tá passando umas dicas minhas aí pra vocês. Aqui eu desligo tudo, tá, rapaziada? Como sempre, né? Aqui não é... Já não é mais... É... Vou colocar tudo full aqui também. Aqui não é mais notícia pra ninguém, né? Não é novidade. Desligo tudo. Tá, beleza. Tá no Ultra. Como ele tá entrando aqui num... Deixa eu colocar aqui, peraí. Vê se tá certo o mapeamento. Ó, o mapeamento. Tá, o mapeamento ele deixou padrão, mas tá bonitinho, mano. Bonitinho. Aqui, tudo certinho. Vou deixar configuradinho aqui já, ó. Configurado aqui, ó. Uma das teclas que eu uso, né? Só que ele tá com outro HUD, mano, ó. Tá meio bugado o HUD. Deixa eu... Peraí. Ó, tá meio bugado o HUD aqui, ó. Veio com o HUD aqui, pelo jeito ele usa, não sei. Tá, mas eu vou deixar meio padrão aqui o meu. Prefiro não deixar assim, não, troca. Deixar meio padrão. Caso vocês, né? Aí fica o critério de vocês, se eles vão utilizar ou não. Mas... Vou deixar meio padrão. O resto das coisas... Eu tiro tudo fora aqui, ó, do mapeamento, troca, ó. Tiro tudo fora. Onde ele esqueceu de mexer nisso aqui. Deixa eu tirar... Deixa o HUD padrão, né? Pra quem vai usar. Mas tá bom. O resto das coisas eu deixo tudo fora aqui, ó. Pra não bugar o analógico. Certo? Beleza, agora feito isso, eu vou estar mapeando aqui, ó. Meu tá meio que padrão, né? Beleza, agora tá normal, ó. Deixa aqui, bonitinho. Tá. C no agachá, o Z. Aqui, da hora. A granada eu uso o E. Ah, não, tá sendo usada. Vou colocar ela aqui, então. Aqui, que ela eu não uso mesmo. Ah, beleza. Então é isso, né? Tchau aqui. Botão de tiro aqui. Beleza. Vamos salvar aqui, troca. Aliás, deixa eu colocar só o botão de suspender aqui, que eu uso o CTRL. Beleza, então vamos estar entrando aqui. Treinamento. Pra me ver a sensibilidade desse SmartGar. Bom, como eu falei, tem conta Google, tá? Pra você que vai testar ele, tem conta Google. Fica tranquilo. Tranquilo. Tá entrando aqui, vê se a sensibilidade dele tá boa, se tá ruim. Não, tá boazinha a sensibilidade. Pros lados. Gostei da sensibilidade. Vou estar pegando uma arma aqui pra mim ver. Como eu não configurei nada, né, troca. Ó, pelo jeito. Botão de tiro era aqui, troca. Acho que eu tenho que fazer o Rude novamente. Mas eu não vou fazer, não. Talvez eu não sei o que ele fez, que o botão do abrir a caixa aqui não tá aqui, tá ligado? Veio meio bugado. Só isso. Veio meio bugado o Rude, troca. Só isso. E daí é só repazer o Rude e fica normal. Mas tá aí, troca. O Smartzinho aí, ó. Normal, tá? Levinho. Gostei muito desse Smart. Tô jogando tudo no Ultra. Lógico que meu PC não é ruim. Mas pra quem tem PC ruim, vai gostar muito desse Smart. Porque, mano, SmartGaga, ó. Coloquei o FPS aqui, vamos ver. O FPS, ó. Tá dando aquela sequela absurda. 60 FPS. Mano, tá da hora, troca. É isso. É... Não vou prolongar muito esse vídeo, como eu falei, pra não ficar muito grande, tá bom? Vou deixar o download fixado aí no comentário pra você. Bate aí, rapaziada. E é isso, troca. Fechou? Tamo junto. É nóis. E até a próxima. E aí, tá? Ooh. E aí, ó, sei lá, tá?